Salve a natureza, eu sou Tomás Giroto e você está no canal do Bicho Paulistano E hoje nós preparamos uma situação aqui pra ajudar o meu amigo Mickey a trocar de pele Não necessariamente que ele precisasse de ajuda, mas eu vou mostrar pra vocês caso aconteça aí na casa de vocês Com a sua serpente, sua serpente pet, caso aconteça aí na sua casa, você saber como proceder e tirar a pele desse animal de uma forma fácil, segura, enfim Então o primeiro que foi colocado aqui nessa banheirinha com água pra amolecer, pra hidratar essa pele e amolecer, ajudar na separação A umidade é fundamental nesse processo, falando nisso aliás, uma coisa não planejada, tanto é que grudou aqui na mesa e estragou tudo Isso aqui é a pele de uma cobra que tinha saído inteirinha né, uma troca de pele que foi feita na umidade, nas condições de umidades corretas E aí como aqui secou, estragou tudo ó, já era, perdi a pele por deixar ela secando aqui em cima, ó que vacilão né Então vamos lá, vamos abrir aqui agora a nossa banheirinha E aqui dentro está ele, Mickey, já com a pele soltíssima, dá uma olhada como é que tá aqui Então olha só, ela fez um xixizinho aqui na água, por isso que tá amarela A pele da cabeça, dá só uma olhada meu Que legal que ficou né Vamos trocar o pote aqui Esse aqui tá sujo E agora Olha que interessante né A pele vai começar a sair, olha Na cabeça do animal Inteirinha, olha aqui que legal Aqui tem a parte de baixo também Aqui nós não podemos deixar pra trás Não estou contendo, o Mickey é muito manso né Talvez você tenha que conter a sua serpente pra fazer isso Se precisar auxiliá-la Trocar Agora ó, ela mesma se mexendo Interessante que aqui onde estava machucadinho Onde estava com uma farinha de escama Ó, já tá renovando Na próxima troca já vai estar inteirinho Fantástico né A gente pode até um pouquinho mais rápido É que eu tô viajando aqui porque é muito legal Mas a gente consegue fazer esse processo De alguma forma até que rápida Não dói nada viu gente Claro Até porque se doesse ela não estaria tão tranquila aqui não Com certeza Cara, eu não queria pensar muito nisso Mas parece muito que eu tô tirando uma camisinha Comprometedor né O mínimo Aí, muito bom Aqui rasgou um pouco Normal porque já tava aberto Calma aí cara, já tô terminando Bicho apressado né É uma pele nova Incrível Dá só uma olhada agora no finalzinho Agora tira a onda ó Em cima do chip Em cima do chip ó Aê Que cobra legalizada meu irmão Quase terminamos E ó, muito legal Que soltou praticamente inteira Não ficou quebrando em partes Isso é um sinal de saúde do animal também Certo? Aê, 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 aê Cortou aqui que eu quis ser muito rápido Finalizou Pronto Mickey está de pele novinha Muito linda e brilhante novamente Sensacional Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vocês viram que é muito simples auxiliar uma serpente a trocar de pele Caso ela não tenha feito isso no terrário ainda Você veja que a pele está se soltando do corpo dela Mas ainda não saiu Às vezes é por falta de umidade mesmo Então fica aí essa dica Geralmente você não precisa fazer isso Ela vai fazer esse processo sozinha Ainda mais se tiver objetos, galhos, troncos Onde ela possa se raspar e deixar essa pele Ela consegue fazer isso sozinha tranquilamente Porém, se você vê ali que está para trocar e quiser auxiliar Ou vê que o bicho está com alguma dificuldade Vocês viram aí que é muito simples, muito tranquilo Só vai precisar de um pote e de água, tá certo? Então se inscreva no canal Deixe sua curtida se você gostou desse vídeo Que aí você me ajuda a continuar o trabalho E nós ficamos por aqui, né senhor Mickey? Um grande abraço e salve a natureza Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo